eu tô só de olho nas rodas dos carros, a hora que eu vejo uma roda que eu gosto, pá, tira o fogo eu tirei a roda aqui, eu quero dar uma roda sério? isso, né? vamos pegar aqui, tirar, levantar minha dancinha minha dancinha galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo eu não quero mais começar meu vídeo assim, vou começar não sei e aí, cambados sem noção, que não tem o que fazer doção? o que que é isso? também não sei o Ben tá me olhando lá, que é uma autógrafa e aí, é nóis, valeu valeu, tchau galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal é, eu tô tentando no meio do seu nome no mercado que eu sou louca louca não, agora peraí, com o meu editor, agora eu tenho um editor meu editor disse que eu tenho que gravar e o Matheus tem que ficar com a câmera mais parada e eu tenho que vir e voltar pros cortes ficarem harmonizados porque eu me balanço demais e o cameramen se balança demais e os cortes ficam muito secos então agora eu tenho um editor, o editor tá me orientando tô te brigando contigo não, me orientando como eu tenho que gravar os meus vídeos então beleza, vou gravar tá bom aquele camargo tá bonitão tá tá com os vidros igual ao do Joana, tá pretão né acho que o do Joana tá mais preto ainda se eu tô vendo do lado de lá tá é, pior que tá então galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte comprei as paletas aqui ó que tá vindo chuva achava do carro, Matheus só assim né tá comigo tá não, porque eu vou fechar a porta aqui pro boca tá comigo aqui, tá no meu bolso esqueci lá dentro e aí nós vai enchar o bagulho ali mas já abre assim ó, violentamente mas tu vai saber nossa, já quebrou já quebrou o troço eu não vou saber, eu vou aprender o pequeno é lá não, o pequeno é aqui não o pequeno é aqui o pequeno é lá não, o pequeno é aqui o pequeno é lá esse aqui é menor porque que o pequeno vai aqui então tenta botar o grande lá pra tu ver só bota lá o grande pra tu ver já tem muito né, Matheus não, bota o grande aqui ó pra tu ver vê se ele vai ficar aí aqui ó ó ele vai assim ó tu acha que ele vai ficar aí? ai Deus do céu ah viu como é que faz essa merda? como é que faz essa merda? estrava aí e eu onde? não vai quebrar eu vou quebrar eu paguei 50 pila nessa merda eu vou quebrar essa quebrar essa merda não vai lá dizer que eu comprei quebrada já de raiva aqui ó, estrava aqui ó ele levanta isso aqui entendeu? aí tu vai passar aquele gancho aqui dentro ai meu Deus não vou fazer cagada não assim? não Juvenal, do outro lado assim? não assim? isso assim? ah não tem paciência pra explicar assim? aí tu vai encaixar vou quebrar não vai quebrar não vai quebrar que custou caro não vai quebrar não vai quebrar tem que aprender a fazer não enfia Matheus enfia sim encaixa direito não encaixa encaixa ai você tá falando que não encaixa você é feito pra isso? eu acho não tem quebrar isso quebrou ah Jana dá pra colar ah não, sai daqui não, não, já quebrou o negócio o negócio de montar já quebrou o negócio mas você é muito chato ah não, o negócio aqui ó é novinho cara acabamos de comprar ali o negócio não quebrou quebrou sim não quebrou sai daí só soltou a pressinha olha isso bota lá você então vai chato caramba Matheus bota direito é que tu quebrou o negócio não quebrou o negócio quebrou o negócio só soltou um peda-lasquinha olha a lasquinha que soltou pra dizer que quebrou é uma lasquinha que já muda o sistema todo não, não muda o sistema nenhum Matheus sim você que não sabe colocar eu sei colocar você que não sabe eu tenho compromisso daqui meia hora você pode aligerar aí mas eu tenho um ué, você disse que sabia colocar eu não tô com pressa você disse que sabia colocar sei colocar ai ó, vai quebrar o negócio pode gravar vai dar duas horas vai quebrar o negócio não vou quebrar eu sei encaixar o negócio eu tô vendo olha, encaixou, viu? tipo essa manga é, duas horas depois nem querer ai, rápido que eu tô atrasada eu já tinha colocado os dois, Matheus o que tinha colocado? eu ia estar até agora no primeiro tentando encaixar ali vai, anda se não tivesse quebrado mais tira essa porra dessa máscara que você não tá mais dentro do mercado ou papai noel? eu ainda tô no mercado a coisa mais medonha que esses cabelos compridos essa barba tá parecendo um... vai, vai fazer um personagem de tiozinho da cachaça? tiozinho da rua? tá parecendo o filho do tiozinho da cachaça não sabe o que é estilo estilo? quer que eu diga o estilo que você tá parecendo? não, tu não sabe o que é estilo eu vou te mostrar o que é estilo tu nem sabe o que é estilo ó, ó, ó ó, ó ó, ó ó, cuturnão cuturnão ó, estilo isso aqui é estilo isso daqui é estilo de... largado olha só ó vai, vai quebrar o outro agora, entendeu? eu tô precisando de dia, entendeu? vai quebrar o outro então eu tenho que me preparar pro Natal vai pedir esmola? vai pedir esmola? não, eu vou me preparar pro Natal também ai, Natal só daqui seis meses, Matheus ninguém vai ter pra pagar ninguém vai querer um Papai Noel anão só se tu quiser só ser o anão dos... vai sim tu quiser ser o anãozinho do Papai Noel não precisa ter barba nem cabelo comprido eu quero ser o Papai Noel o personagem principal não, o Papai Noel tem muito pra engordar aí e querer ser um pouquinho porque o Papai Noel na Nico não existe quase 1.270 não vou ganhar projetos do Papai Noel anda, Matheus eu preciso do vovô eu tenho compromisso fica enchendo a boca dizendo que sabe fazer um negócio eu sei, aí ó três horas três horas três horas depois ai, Fih, toma tá, agora joga lá no lixo pra mim, por favor ai, que lixo tu acha que eu tenho lixo vai, acha o lixo joga lá que eu vou ligando o carro vou esquentando o motor não, Matheus vai jogar no lixo isso aqui deixa ele ser folgado deixa ele ser folgado vai lá jogar no lixo sério Matheus, eu não vou levar isso aqui dentro do carro vai lá jogar no lixo, Matheus deixa ele ser folgado eu acho que eu vou atravessar o mercado todo pra jogar no lixo tu é muito porco olha que ele é porco cara que bicho porco olha ele larga todas as tranqueiras dele olha ele já que meu, que bicho porco olha aqui olha tua bolsa aqui olha que bicho porco não tem bolsa nenhuma até que você vai gravar então bicho porco da porra falando de mim, cara olha como ela é tô atrasada já falando de mim tá atrasada compra um avião sai mais cedo ó, seguinte ó, liga a luz aí tá escuro o vídeo não sabe nem gravar mais tome ai, é só apertar um botão ó, seguinte galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte também não sei, é o vlog agora eu vou lá fazer minha unha vou lá no salão você vai ter que ficar lá sentado no salão esperando ah, que calor tu acha que eu vou ficar sentado no salão esperando? vai não, melhor que? você vai cortar sua barba e seus cabelos ah, não vou não vai não vou não vai, se você não for você não grava mais comigo não vou não se você não for nem grava porque eu não vou mais sair com você desse jeito parecendo favelado e daí? ah, ah, ah parecendo favelado parecendo mindingo e daí? tá achando que tô jogando com mindingo dentro do carro mas é, tu tá recrutou aí daqui a pouco eu peço pra você ir vir buscar um negócio no carro mas achar que você tá roubando o carro parecendo mindingo que mindingo? vai colocar meu outfit aqui ó meu outfit vai fazer a barba pra comprar 300 reais é, 300 reais não, dos dois aqui ó, caminheta JS comprou ali na lojinha desse 100 reais da avenida palestina ali você pagou que que foi? ah, meu Deus ó, seguinte vou te levar vai comigo no salão e lá tem o Edson vai lá no salão galera e Edson? lá na delicata nunca fiz vídeo lá vai ser o primeiro vídeo boa ideia e você vai cortar esse cabelo, essa barba e foda-se não quero não tem que voltar não? não não tem? não tem que voltar? ó, o que eu vou fazer? como eu não sei se a mulherada lá dentro vai sentar porque eles não querem aparecer não querem gravar não querem gravar não sei o que eu vou fazer eu vou pedir pra ela pra deixar o ring light gravando o seu corte de cabelo ai meu Deus do céu e a sua barba será, Jana? e daí tipo não incomoda ninguém eu não fico ali falando batalhando batalhando entendeu? tá, mas atende homem aqui também? atende, Matheus tá, agora vai ser muito chique oi? ai meu Deus não chama, não chama ah, ele que vai cortar teu cabelo ai meu Deus do céu o cabelo dele da hora? então, vai fazer um corte da hora tá, eu vou fazer o seguinte eu vou andar contigo? se eu ficar feito vai... porque assim, eu não vou deixar a mulherada ali envergonhada, entendeu? a galera não quer gravar tem vergonha, enfim sim né, então eu não vou ficar gravando tá? tá combinado? combinado tá, valeu o Edson, então eu trouxe um café pra fazer um corte de cabelo ele acha que eu tô cuidando dele, entendeu? sim porque tá feio o negócio ali, né? vai ter que, vai dar trabalho, né? eu falei pra ele briguei com ele parece que não é difícil tá quase um Alfredo já, né? um Deus ai, só que assim, ó eu tenho que dar uma apacalhadinha não pode ser só vozinha então, tipo vocês botarem um J assim, atrás da cabeça dele? bem de leve bem de leve o alfabeto inteiro ou só um J? não só um J o legal é um JM de Janamora, né? mas eu vou tirar muito trabalho só um J já não é o suficiente pra minha vó pegar com ele porque ele vai ficar f*** comigo vamos fazer, vamos fazer ele vai ficar tipo, sabe, boy marcado? vai ficar muito bravo com ele pode falar que tem direito autoral, viu rapaz? é só não, Morilha, pode ver o que você tá fazendo se ele perguntar, você dá uma enrolada não sei só fazendo acabamento é, você tá fazendo acabamento então tá, galera, vamos ver a reação do café quando ele vê, né? que ele só vai ver depois no vídeo quer dizer, eu não vou deixar ele vendo aqui senão ele vai dar um pitinho no meio do salão não vai gastar muito é, ele vai ficar legal então tá, vamos lá vamos ver o que vai dar cara de modelo, café ah, nem tá tão feio assim nossa, não é feio é só ajeitar a barba na real aham chico luv spot chico aham chico chico Tchau, tchau E aí, Matheus, tá gostando? Tô Nossa, é outra pessoa, hein? Oxi! Ser humaninho mudou? Acho que vamos fazer uma campanha agora lá no meu canal pra arranjar uma namorada pra você Ó, vamos raspar a tua sobrancelha? Só uma, Matheus? Só uma? Tem duas, né? Vamos deixar uma só daí Ah, da hora, Matheus Tem duas, vamos raspar uma, vamos tirar uma só A gente tirou uma só, filho, vai ficar legal? Eu faço, não tem medo não, a sobrancelha cresce Duvido Não é credo, é que a minha é pintada, não adianta Ah Arraspar não vai resolver nada Agora nós vamos ver o antes e o depois, vamos ver se tu vai gostar da surpresa que eu fiz aí Você nem viu ainda Uma vez, lembra que a gente colorida a barba? Nossa, ele tá olhando esse Eu perguntei isso pra ele, a Vítica É eu, a Vítica Ó, outra pessoa, Matheus Agora nós até arrumamos uma namorada pra você Pô, mas a vida tá ganha aí, hein? Hein? Isso aqui é delícia Tá com a vida ganha, filho? Isso aqui é quentinho, isso aqui, cara Tá parecendo aqueles árabes Tá com a vida ganha, tá muito fácil isso aí Ah, não, não Eu te trouxe pra te maltratar, não pra ser tratado, meu rei Ô, meu rei Ô, Edson, tu também não colabora, né? Tô dando um dia de papo, garoto É, o dia de princeso O dia de príncipe, do bonito Ai, credo, eu vou acabar com essa festa, logo, logo Ah, tá achando muito fácil Isso aí? Hum Ah, por que não deixou cair? Nossa, tá louco O Edson não colabora comigo, cara Ele deixou até dar a cara no espelho lá E aí, Matheus Você sentindo uma nova pessoa? Uma nova pessoa, velho Muito bom, tá E aí, gostou? Sentindo um princeso Um princeso? Tá se sentindo um princesinho? Aham Muito bom, tá Eu não sei se eu mostro a surpresa pra você aqui Ou você espera chegar no carro Porque eu não quero Eu quero ver o griteiro, Edson Tem uma surprezinha boa Tem uma surprezinha boa Sério? Eu acho que eu vou mostrar você no carro Que você vai fazer griteiro Que griteiro? O que você acha, Edson? Que tipo de griteiro? Do início, tu não vai gostar Mas a longo prazo, tu se acostuma Eu vou acertar ali com eles Aí no carro nós conversa Mas você gostou do trabalho, Edson? Gostei muito, né? Que bom, cara? Que bom, cara Super indicado? Super indicado Aí, ó, galera Vai ficar aqui no... Vai ficar aqui na descrição Instagram do salão Tudo bonitinho Eu vou vir de volta Aí, ó Viu? Ganhou um cliente Vai de volta Eu não sei depois que ele ver o que nós fizemos Ele vai voltar mesmo Talvez ele não... É Vamos ver, né? Bárbara, que miseria Amanhã eu tô me direitando isso Amanhã eu vou... Eu vou esperar pra mostrar no carro Porque tem muita gente aqui É, e vai dar griteiro É, e... Obrigada, Edson É nóis Tá, Matheus Eu tenho uma surpresinha pra dar pra você Agora eu já levei uma mijada Do dono de estacionamento da academia Que eu não fui Levou ali uma Ah, tô cagando e andando Cagando e andando Foda-se Foda-se Cagando e andando Tem uma surpresinha pra você, Matheus Chocolate Chocolate Não Será que você consegue Enquanto você tá gravando Você consegue olhar Atrás da sua cabeça? Atrás da minha cabeça Atrás da sua cabeça? Você não consegue olhar, né? Ah, você não fez um risco feio aqui, não, né? Não Bem capaz Não sei de fazer essas coisas Não fez um risco Uma coisa feia aqui atrás, não Não, eu fiz um detalhe bem bonito Atrás da tua cabeça Como que eu vou olhar, dona Jana? Só você olhar o vídeo depois Como que você podia fazer pra olhar, Matheus? Como é? Eu não sei Como é que eu olho? Como que você podia olhar? Ah, já sei Tem que meu olhar Desulhar ali Não tem como eu ver É que eu queria mostrar No salão pra você Só que tinha muita gente Que você ia ficar com vergonha De dar a sua reação Na verdade Como assim de dar a minha reação? É que você ia ficar Meio encruado De querer dar a sua reação Você ia ficar só puto E sair, entendeu? Puto? Eu ia ficar puto? Por que que eu ia ficar puto? Ah, Jana Tô feio merda na minha cabeça, Jana Ô, Matheus Você já viu Tipo Já assistiu novela Que a galera tem boi Assim Que eles pegam e marcam Boi Tchau Assim Tá marcado, caralho Que marcado, Jana Agora você é do canal Jana Moura Definitivamente Ah, Jana Não tem mais volta Eu vou filmar com o meu celular Tem mais volta Como é que eu filmo isso aqui? Não tem mais volta Agora é Já namorou na veia O que que eu fiz aqui? Só preciso comer Pra casa comer Tomar café E a não atravessa Que eu vou te atropelar Olha, meu Deus Jana Olha a merda que você fez aqui Ficou da hora Olha ali Ficou da hora, Matheus Olha aí Você vai gostar Ah, o que que eu tô fazendo? O que que eu fiz aqui? Ai, meu Deus Que escuridão que tá pra lá Isso tudo é chuva Nossa Ó, vamos ver a merda Aquela vez na minha cabeça Nada de coisa Deixa eu ver a foto Mentira Isso aqui Ficou muito massa, cara Agora tu é Jana Moura Vê, entendeu? Tá marcado que nem boi Jana Moura é o cacete Só que ficou Ficou faltando o M Não, ó a merda que ficou Como é que eu saí do negócio? Ficou faltando o M Porque ele ficou Pena de fazer o M E você percebeu Que ele tava fazendo Ah, Jana Olha isso, Jana Era pra fazer o JM Mas ele ficou com medo De você perceber Que ele tava fazendo o negócio Ah, meu Deus Ah, Jana Vai se ferrar, mano Dica Galera, vai dizer Que não ficou massa Não, ficou horrível Uma nova tendência Na França Na Itália Nós não tamo na França Ficou muito legal Nossa, Jana Nossa, Jana Arrumei meu back Fazer uma tatuagem aqui, ó Vou fazer uma tatuagem Com meu nome aqui, ó Gostou? Fazer uma tatuagem Vai ficar a perna mais lentida Gostou? Vai vir Gostou? Claro que não Não, olha o coisa que ficou Jota de Jana O Jota vai dizer que ela é De Jota Sai fora Da hora Jana, vamos voltar ali e cortar tudo Não, não vai cortar Cortar tudo agora Só se nós raspar tudo da cabeça Ah não, Jana Desce aqui que eu quero ir embora Eu vou raspar tudo da cabeça Desce aqui, eu quero ficar aqui Não, não vou parar Eu raspo tudo da cabeça, então Não vai, não Vamos, Jana Desce aqui, senão eu vou pular do carro Não, então para Não vai pular Não, é sério, para, para Não vai pra casa Para, Matheus Não, Jana, vamos Sai Não, não vai, Matheus Não, não viaja, Matheus Não, não, não Eu vou travar o carro Você quer travar o carro Não, Matheus Tchau Ô, Matheus, deixa a gente ir embora Que brincadeira, ô Que brincadeira? Não, não vai, Matheus Não, não vai, Matheus Não, não vai, Matheus Não vai, Matheus Não vai, Matheus Não vai, Matheus Não vai, Matheus